Olá, neste vídeo eu vou mostrar como criar um script de testes funcional para a web usando o Test Studio, uma ferramenta Record & Play. Bom, primeiro vamos criar o projeto clicando em Create Project. Aqui vocês podem dar um nome para o seu projeto e clicar em Create. Agora, para criar o script de testes basta clicar em Record e selecionar o tipo de teste. Clicando em Web Test, essa janela irá abrir. Aqui você pode colocar a URL do site que você vai testar e clicar em Start to Record. Agora, todas as interações feitas no site serão gravadas no Test Studio. E para parar a gravação do teste basta você fechar o browser. Agora, todos os steps feitos no site serão mostrados aqui.